Item 7, processo 48.500, 37.17.2013.21. Alteração do prazo para comprovação da realização dos investimentos vinculados a bens reversíveis de que trata a resolução normativa 596 de 2013. Diretor relator, doutor José de Rosa. Nos termos da resolução normativa 596, foram estabelecidos critérios de procedimentos para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis. Ainda não amortizado ou não depreciado. E aproveitamentos hidrelétricos de que trata o artigo 2º do decreto 7850 de 2012. Tal norma deferiu que, em até 180 dias contada a data do protocolo da manifestação de interesse no recebimento do valor complementar relativo a parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis, a concessionária deveria encaminhar a NEO a comprovação desses investimentos. Em relação ao prazo para essa manifestação de interesse, a resolução 598 de 2014 alterou essa data de 31 de dezembro de 2013 para 17 de fevereiro de 2014. A APINE e a CHESP, por meio de cartas, destacaram os desafios de consolidar toda a documentação comprovatória exigida nesse processo de indenização de ativos de geração, motivo pelo qual solicitaram um prazo adicional para o encaminhamento dessa documentação. A RGE analisou esse pleito de prorrogação de prazo e, mediante nota técnica nº 30, recomendou o seu acolhimento. Em 9 de junho, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de alteração do prazo para comprovação da realização de investimentos vinculados a bens reversíveis, vinculados especialmente às usinas que foram objetos de prorrogação em regime de cotas. Matéria normativa do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427. Procuradoria examinou a minuto de resolução normativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O decreto 7.850 estabeleceu a obrigação dos agentes de submeterem à ANEL todas as informações complementares necessárias para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, realizada a 31 de 12 de 12, ainda não amortizado ou depreciado dos empreendimentos de geração. E aí a resolução 5.9.6 definiu que até o final de 2013 as empresas deveriam manifestar interesse. E uma vez apresentada essa manifestação haveria um prazo de 180 dias contado do protocolo de manifestação para enviar a documentação. E a resolução normativa 5.9.8 tratou de alterar para fevereiro de 14 a data de manifestação, mas manteve o prazo de 180 dias para os agentes consolidarem toda a documentação. E de acordo com a PIN e a ACHES, esse prazo de 180 dias para a preparação do material encaminhado na ANEL é insuficiente, razão pela qual o novo prazo se revela necessário. Importa destacar que essa alegação foi formalizada na agência antes do vencimento do prazo de estabelecimento da norma. E segundo a SRG, é interesse da concessionária disponibilizar as informações ANEL com a máxima brevidade para definição do montante dos investimentos vinculados a reversíveis, ainda amortizados ou depreciados. Logo, sob essa ótica, não haveria motivação para estabelecer um prazo final para o enfio dessas informações. Entretanto, pelo fato de que a União precisa prever em seu orçamento o pagamento das indenizações, quando o couber mostre adequado definir uma referência de tempo para que esse processo seja concluído. E dessa forma, recomendo à área técnica que no prazo para envio da documentação comprobatória seja de fato limitado, porém esse limite pode ser bem mais amplo, para não ser necessário revisitar a norma recorrentemente para a dilação, aliás, a dilatação do prazo de entrega. Assim sugere a prorrogação do prazo até o final de 2015, mediante a seguinte alteração. Aí tem essa alteração, ou seja, na verdade, a manifestação, nós não alteramos o prazo de manifestação de interesse, e sim o prazo após a manifestação, é a proposição de a gente colocar até 2015, tendo em vista a quantidade de documentos que tem que ser visitado. E diante da necessidade de emitir a resolução normativa, pode alterar a redação do parágrafo primeiro do artigo 4º da resolução 596, e dado que a resolução normativa 598 possui um único dispositivo que altera a redação do CAPT do artigo 4º da resolução normativa 596, afigura-se pertinente nesse novo ato normativo a ser emitido transcrever o disposto da resolução normativa 598 para permitir, dessa forma, a sua revogação. E assim, evite-se a propagação de atos normativos tratando da mesma matéria. do exposto e com base nos autos do processo, voto por emitir resolução normativa conforme minuto anexo para alterar a redação do parágrafo primeiro do artigo 4º da resolução 596, de modo a estender até 31 de dezembro de 2015 o prazo para apresentação dos documentos relativo à comprovação da realização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados e não indenizados. É o voto. Em discussão. É aqui, como destacou o doutor Jurosa, de fato, o grande interessado em agilizar esse pleito é a própria empresa, porque ela terá o valor analisado e atestado pela ANEL com a brevidade maior e, consequentemente, a possibilidade da indenização por parte da União. Mas, de fato, essa ampliação do prazo, para algumas empresas, dado o volume de informações, é uma coisa extremamente trabalhosa. Então, eu acho absolutamente pertinente ampliar esse prazo, até porque também concordo em colocar um prazo mais amplo, mais dilatado, porque, certamente, a empresa conseguir fazer no menor prazo, ela vai fazer, porque o quanto antes ela entregar, mais ágil será a validação do número e, consequentemente, possibilidade de indenização. Então, eu acho que a lógica está perfeita. Eu só estou, pelo que eu entendo, na medida que as empresas forem concluindo e entregando, isso será analisado e, na medida que tiver o valor já analisado por empresa ou dentro da empresa, em algum conjunto, isso vai sendo encaminhado para o poder concedente. Com certeza, né, Romero? Nós não vamos esperar depois de 2015 para entregar, né? Na verdade, é um prazo... Limite, né? Limite para as empresas apresentarem. Conforme elas forem terminando, lógico, elas vão entregando a ANEL e nós vamos fazendo o nosso dever de casa, né? Nada disso, diferente disso, né? Ok. Uma observação... Você queria fazer uma colocação? Não? Uma observação que eu faria é que, evidentemente, quando esses prazos são definidos, eles partam da determinada premissa, mas quando você vai efetivamente fazer o levantamento dos dados, percebe que o valor que foi estabelecido no tempo de prazo é insuficiente, né? Dada a quantidade de... E um destaque é que as empresas, pelo menos que eu tomei conhecimento, identificando antecipadamente a impossibilidade de cumprir o prazo, né? Fez uma solicitação a tempo à ANEL e, com isso, solicitou essa alteração, do que eu acho uma posição razoável. Ok. Em votação. Então, apesar de ser um processo solicitado pela PINI e chefe, eu me declaro impedido de votar. E eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por emitir resolução para alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução 596 de 2013, de modo a estender até 31 de dezembro de 2015 o prazo para apresentação dos documentos relativos à comprovação da realização dos investimentos vinculados a bens reversivos, ainda não amortizados ou não depreciados e não indenizados. Próximo item.